Mais de 100 anos de histórias e memórias na educação profissional do Piauí Uma história que teve início em 1909 Na galeria dedicada aos reitores, a preservação da memória de uma instituição centenária Para o reitor da instituição, o momento é de destacar os avanços e conquistas do Instituto Federal ao longo dos anos Ao longo desse tempo, a instituição teve várias nomenclaturas, vários nomes Escola Técnica Federal do Piauí, Centro Federal do Piauí e atualmente somos Instituto Federal do Piauí Mas nesse percurso com a mesma origem e com o mesmo propósito Que é ofertar educação de qualidade, formação profissional e tecnológica Hoje a gente está presente em 18 municípios do estado do Piauí Com 20 unidades fazendo essa oferta, agora não só, mas da formação de ofício Mas formação técnica, formação de graduação, pós-graduação Hoje temos cerca de 2.200 servidores, entre 1.200 professores e 1.000 servidores administrativos 25 mil alunos formando e levando esperança para essa juventude, para esses jovens através da educação Os professores reconhecem a importância do avanço do ensino médio, técnico e superior Nesses 110 anos, tem oportunizado a toda a nossa comunidade, um ensino de qualidade Proporcionado oportunidades no sentido de estarem conquistando vagas no mercado de trabalho Mas também de ter trazido desenvolvimento para o estado A partir do momento que o instituto se capilarizou, em vários municípios, nós temos levado estruturas melhores A esses municípios, esses municípios têm recebido algum tipo de desenvolvimento pela chegada da instituição Então tudo isso foi um ganho muito grande para o estado nesse período E lá para cá houve vários avanços, poderia destacar vários, mas vou pegar apenas um Que é a questão da democratização do ensino Quando a rede nasce, ainda como escola de aprendizes A própria legislação dizia que não poderia se estudar aqui maiores de 14 anos Nem jovens com algum tipo de deformidade física, termos da época Ou mesmo com doença contagiosa Então ao longo dos anos, obviamente, isso foi mudando E hoje a rede federal de educação profissional e tecnológica da qual a UIF faz parte É uma referência não só na construção de conhecimento Mas também, principalmente, na popularização e socialização desse conhecimento Jornalistas piauienses prestigiaram a solenidade Que abriu as festividades de comemoração dos 110 anos do Instituto Federal do Piauí O IFP é uma escola de referência no Piauí há muito tempo E vem apenas avançando e melhorando e se qualificando cada vez mais Vejo com muita alegria que de lá para cá a escola cresceu muito, melhorou muito Uma gestão profissional, professores que se qualificam cada vez mais E estudantes que se dedicam para que essa escola mantenha essa chama de referência no ensino do Piauí O IFP tem uma importância fundamental porque capacita os alunos diretamente para o mercado de trabalho Com a formação técnica de excelência que já se tornou referência E agora ainda mais quando ampliou a sua oferta de cursos Incluindo também pós-graduação com lato senso e mestrado Então se hoje o mercado de trabalho está absorvendo uma demanda mais qualificada Ele conta com essa porta aberta dos alunos que saem daqui da instituição federal Com um nível de formação muito bom